Aí pessoal, vocês acham que a gente tem endereço? Mora onde? Mora onde? No busão. Olha só, um monte de mala. Mala num saco e sacola. E o resto que soubeu das malas. Depois de uma turnê de quase dois meses, finalizamos com sucesso, graças a Deus, honramos o nosso compromisso. Porém, no finalzinho, o busão quebrou. Entendeu? Como estamos há três horas de casa da nossa sede em São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, quer dizer, a sede nossa em São Paulo estamos em Ribeirão Preto, tá fácil de resolver. Mas temos que levar as coisas, né? Olha aí, mais mala. Meu amigo Roberto Carlos. Olha o meu próprio quilo. E ali não tá as minhas, não. que se a minha tivesse ali, vocês já riam queimava. O guerreiro aí resolveu escorar. Três dias de serviço na Scania lá, ele fica zerado. Tudo requer manutenção, né? Assim, como a gente dá uns resfriados de vez em quando, o ônibus também dá uns pregos. olha aí. E aí, tá fácil? O menor de nada é o gordinho. Ó, ó. É a asa aqui, meu amigo. Não sei. Olha aí. É a bolsa, viu? É coisa. E aí, velho? E aí, brother? Tá doido? E aí, Ju. E aí? Bora, Washington. E aí, 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 aí? Vai dar certo. Tá fácil, tá fácil? E aí, Charles? Tá fácil. E aí, João? Opa. Cadê a sua mala? Rapaz, dá um serquedo. Cadê o bolo ali? Cadê o bolo ali? Vamos achar. O que era? Tá bacaninha, tá bacaninha. O sino azeite. Se não tiver uma aventura, vamos lá. Se não tiver uma aventura na vida. E aí, a minha da caneta azul? Eu acho que a minha da caneta azul. Tá. Vai chininho, no motorista. Tá. Vai ficar pra trás. Tá aí uma semana que tá trabalhando com a gente, já pegou logo uma... A primeira vinda pra São Paulo e... É que tá pra trás. É que tá pra trás. Só porque deixou o Zé pra trás, viu? Estou beirando a dançarina aí. Estou só prestando atenção. Aí, João. E esse embu... Esse embu verde aí. Hã? Azucino. Embu e água. Bora? Bora, bora, bora. Seja pior aí, se embu essa água amarga aqui. Abraço, gente. Tô na mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tô na mídia. Tô na mídia.